Foi anunciado hoje mais um nome para compor a nova equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. O senador Armando Monteiro foi indicado para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O senador Armando Monteiro Neto vai assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no lugar de Mauro Borges. O futuro ministro disse que o principal desafio é promover a competitividade da indústria brasileira. O que significa reduzir custos sistêmicos e elevar a produtividade. A agenda da competitividade envolve várias áreas do governo e demanda intensa articulação e coordenação. É papel primordial do MEDIC realizar essa tarefa. O ministro indicado para o Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior afirmou também que o país precisa simplificar os processos para facilitar o comércio com outros países. Além de fechar acordos com parceiros estratégicos. Nesse sentido, Armando Monteiro Neto defendeu o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O fortalecimento do Mercosul nos oferece uma vantagem na perspectiva de acordos com outros blocos econômicos, como por exemplo da União Europeia. Porque é uma perspectiva de mercado ampliado, ou seja, quando se fala de acordo Mercosul-União Europeia, o Mercosul é a perspectiva de um mercado ampliado na América do Sul, o que fortalece a nossa posição negociadora. Armando Monteiro Neto é formado em Administração de Empresas e Direito. Já foi deputado federal em três mandatos consecutivos e presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, entre 2002 e 2010. Em 2011, assumiu como senador pelo PTB de Pernambuco para um mandato de oito anos. Além de Armando Monteiro, já foram confirmados os nomes de Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para o planejamento. Alexandre Tombini foi convidado a permanecer na presidência do Banco Central. Tchau!